Aleluia! Ele está enviando um consolo Pra sua alma Deixo que essas lágrimas no rosto Me tenha que acabar Vai passar Só que tem que ser Se a gente não luta A nossa lágrima não vai Vai passar Pode lutar Para o governo 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 Deixe a esperança Em você morrer Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Enxergar A solução Para tudo O que já Aconteceu O que você Perdeu Só dança e desespere É o Deus Aleluia! 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 Obrigado.